Olá amigos, hoje vamos fazer um vídeo aqui para falar sobre esse tempo de seca né gente nós estamos vendo uma temporada de seca aqui na Bahia, hoje aqui nós estamos na Fazenda Batista ministrando um treinamento aqui de vaqueiro, eu resolvi passar aqui na capineira para a gente ver essa parte do planejamento alimentar então a ostentação hoje, num período desse, é isso aqui ó, uma capineira de BRS Capiaçu, irrigada no gotejamento e aqui está na plena rebrota, poucos dias de corte, lá outra quadra já sendo cortada e fornecida a fresco na verdade, nesse momento de seca e em toda época do ano, todo ano tem seca gente a gente tem que se planejar, então a Fazenda Batista aqui é um modelo na produção de volumoso nós temos aqui mais de dois hectares de BRS Capiaçu e como vocês estão vendo é sucesso total então a dica é, invistam em uma capineira irrigada, façam um planejamento com o técnico que orienta vocês busquem assistência técnica e aqui nós prestamos assistência técnica nessa propriedade há alguns anos e sempre pensando no foco em manejo alimentar, palma, capineira e pastagem a pastagem está aí ó, como vocês estão vendo, não há como fazer pastejo, porque essa época do ano aí entra numa fase crítica, então a gente precisa suprir os animais com o uso da capineira olha que lindo, devidamente alinhada, com o gotejamento no pé da planta, é o uso racional da água buscando o mínimo de uso para obter a máxima produtividade vou dar uma pausa e vou chegar lá, próxima capineira que já está sendo cortada, ou seja, um capim desse ali chegando nos 70, 80 dias, alto índice de proteína, um valor de energia bom também porque esse é o foco, vou dar uma pausa aqui para eu enxergar lá e caminhar vou caminhar um pouco, para vocês observarem, olha que lindo, essa capineira vou dar uma pausa aqui para eu enxergar lá e adiante, daqui a pouco vocês vão ver estou chegando aqui na quadra, está sendo cortada muito bem, olha que maravilha gente, olha a cor dessas folhas, olha a qualidade nutricional dessas plantas e o volume de massa, numa área dessa aqui antigamente era milho, cerca de um hectare e meio de milho e hoje fizemos várias safras de milho da variedade feroz e agora BRS capiaçu é uma cultura permanente aí, desde que você maneja corte, adube então o segredo do sucesso na pecuária é comida a base alimentar deve ser comida e os outros itens que a gente fala que é a nutrição é a base, aí vem a genética o manejo, que está ligado à sanidade e é isso aí, olha que maravilha, olha que imagem aqui que é a ostentação tem uma propriedade, passando uma grande seca tem mais de 30 dias de atraso as chuvas aqui na região mas nós estamos aí respeitando o descanso do pasto e trabalhando com a capineira de BRS capiaçu então está aí, toda a rua limpinha olha que maravilha bastante perfilhada primeiro corte nessa quadra nós temos outra quadra aí, que foi o primeiro projeto foi meia hectare expandimos com mudas para a área toda eu mesmo fico encantado com uma lavoura de BRS capiaçu aqui realmente é uma lavoura é cultivada como uma lavoura qual o segredo? algumas dicas para vocês aí anar de solo um agrônomo interpretar anar de solo ver a carência desse solo o que precisa ser corrigido o que precisa ser adubado todos os adubos conforme as orientações técnicas mudas vigorosas e sadias um plantio de forma alinhada e água na medida correta sem muito exagero atendendo a evapotranspiração da região e aí você vai utilizar o mínimo de água para obter a máxima produtividade olha que imagem então gente planejem planejem e planejem todo ano vai vir seca vai vir ano com mais fartura de chuva mas sempre nós vamos ter as quatro estações do ano essa é a dica nesse vídeo para quem nos acompanha aí para quem segue a gente também pelo Instagram então aqui é mais uma fazenda acompanhada pela empresa ATG tá um forte abraço fique com Deus até a próxima oportunidade e coloquem na mente produção de alimento quanto mais melhor o excedente você vende você comercializa doa para um amigo se for o caso faça como queira mas o importante é ter comida de fartura se quer criar 80 animais tenha comida para 160 se quer criar 100 animais tenha comida para 200 é assim que é o foco do orçamento forrageiro em uma propriedade rural é uma técnica o orçamento forrageiro é uma técnica então vai lá forte abraço fique com Deus e até a próxima oportunidade e até a próxima oportunidade